Estamos começando mais um episódio da série Coisas Que Não Te Contam sobre Vancouver e dessa vez nós vamos falar justamente sobre o transporte público e como ele funciona pra vocês ficarem sabendo, viu? Futuros intercambistas. Sim, pois é, o transporte público em Vancouver é um pouco carinho assim, mas como se diz quem converte não se diverte, mas a gente precisa pagar os boletos então a gente converte sim, obrigada. Antes de mais nada, uma primeira coisa que você precisa ficar de olho quando for escolher a sua acomodação no intercâmbio é que caso você escolha uma casa de família, host family ou também homestay, né? Fique de olho porque pode ser que você fique um pouco distante da escola que você escolheu. Pois é, então o transporte público vai ser sim o seu melhor amigo no intercâmbio, não vai dar pra fugir disso, viu? Por exemplo, eu fiquei em uma homestay que ficava a 45 minutos de Vancouver, era em Richmond, então sim, eu precisava andar até o ponte de ônibus, pegar um ônibus, depois pegar um Skytrain, andar mais um cadinho e chegar na escola. É isso. Tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro o meu primeiro dia de aula em que o Rochebrother nos levou até a escola, mostrando, indicando o caminho, qual era o transporte e assim a partir do dia 2 a gente já foi sozinho. Mas vamos lá, né? Beleza, Skytrain Bus. O que é isso na hora que você tá falando? Não tô entendendo nada. Pois é, é um pouco diferente aqui, né? Por exemplo, em Minas a gente tem o metrô, aqui não é trem, é metrô. A gente tem o trem, tem o ônibus, tem aqueles ônibus pequenos, nananã. Tem esses tipos de transporte e lá em Vancouver é um pouco diferente. Depois eu vou contar pra vocês quais são os transportes assim diferentões que tem por lá. Mas é interessante que vocês entendam um primeiro ponto, que são as zonas que existem dentro de Vancouver. Eu vou mostrar pra vocês em um mapa que existem três zonas. A primeira é a mais central ali onde fica Vancouver mesmo. Depois tem a zona 2 que foi onde eu fiquei e uma zona 3 que é ainda mais longe. Então dependendo da zona em que você estiver, o seu preço ali, do seu cartão de ônibus, né? Ele varia um pouco. Então como funcionam essas zonas? Vamos supor que você vá pra Vancouver também e você não fique em downtown Vancouver. Você fique, vamos supor que você esteja em Richmond, como eu. E aí, como vai ser? Qual vai ser a zona que você vai ficar? E aí, como funciona? Você vai cair na zona 2, que foi a mesma zona que eu fiquei. Na zona 2 é como se fosse aquele desenho de matemática que a gente tinha, que era uma bola, aí depois vem outra bola e depois vem outra bola. Pois é, quando você tá na zona 2, quer dizer que a bola da zona 1 tá dentro dessa zona. Então você pode ir na zona 1 e na zona 2. Quando você estiver na 3, é como se você pudesse também ir na zona 1, na zona 2, além da 3. Então você vai incluindo mais zonas ali pra você. Vou explicar as zonas pra vocês como funciona. Então temos aqui a zona 1, a zona 2, que vem essa parte toda aqui em volta de Vancouver, e a zona 3. Então cada uma delas tem também uma linha diferente. Então, por exemplo, eu ia pra Richmond, então eu pegava o Canadá Line pra chegar até lá. E aqui, ó, tem a Millennium Line, que é essa amarela, tem a azul, que é a Spooline, e tem essa que é a do Seabas. Vamos supor que você fique um mês em Vancouver. Eu recomendo que você pegue o passe mensal. Isso significa que você vai poder usar o transporte, qualquer transporte ali que você for precisar pra ir pra escola, por exemplo, durante um mês inteiro. Então você, diferente aqui do Brasil, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem o vale, a gente coloca o dinheiro nesse vale, e aí você pode usar até 6 passagens, por exemplo, por dia. Lá não tem isso, não tem limite. Você pode usar quanto você quiser durante um dia. Porém, diferente do Brasil, não é pra sua família inteira, entendeu? É só pra você. É um cartão intransferível, assim, ele é seu. Intransferível, assim, você pode emprestar pro seu amigo, mas ele tem que estar com o dele, se ele estiver sozinho, e você com o seu, se você estiver sozinha. Porque pode até ter uma multa, assim, se você entrar sem realmente ter pago, sabe? Pois é. Então cada um tem que ter o seu cartão. Então, olha, eu tô com o valor desse passe mensal aqui pra vocês, que é de 131 CAD, com o valor do dólar. Vamos colocar aqui a R$4,27. Ai, meu coração, deu uma paradinha aqui, desculpa. Pois é, R$559,37 por mês. Ai, meu coração. Então, pelo amor de Deus, já vai juntando dinheiro pro transporte? Obrigada. Um ponto importante, você que vive perdendo as coisas no Brasil, já perdeu tudo, perdeu até a identidade, pelo amor de Deus, você vai entrar num site, que eu vou mostrar pra vocês agora, e vai cadastrar o seu cartão de transporte. Por quê? Porque assim, se você perder, você não perde seu dinheiro, entendeu? De nada. A minha dica pra você, assim que você pegar o seu Compass Card, é você vir no site, né, compasscard.ca. Então você vai aqui e registra o seu Compass Card. Então você registra ele aqui, porque caso aconteça algum problema, tipo, você perder, você ter roubado, sei lá, você não perde o valor do dinheiro que tem no seu Compass Card. Então eu recomendo que você venha aqui e cadastre o seu Compass Card, beleza? Se você não sabia dessa do cartão, manda aqui nos comentários, hashtag Ana me salvou, só pra eu ficar sabendo. Vamos ver então os outros preços, assim, pra vocês entenderem quanto é esse, por exemplo, se você quiser usar só um dia, né, porque se você ficar em uma residência estudantil, normalmente elas são mais próximas da escola que você escolheu. Então, às vezes você pode ir andando pra escola se você quiser. Então, vale a pena ver quanto custa esse passe diário, né, porque às vezes você não vai precisar do passe mensal. Aqui nesse site do TransLink você tem os dados atualizados de quanto custa realmente pra você pagar pelo monthly pass, o passe mensal, e o day pass, que é o passe diário. Então, na zona 1, ele é dividido por zona, então quanto mais distante de Vancouver, mais você vai pagar pelo monthly pass. Na zona 1 você pagaria 98 CAD, na zona 2, 131 CAD, na zona 3, 177 CAD. E o day pass é 10h50, beleza? Outro ponto importante é você ficar de olho no horário do transporte público. Por quê? Por exemplo, quando a gente chegou na host family, uma das coisas que eles falaram pra gente era justamente isso. Fique de olho no horário do último ônibus. Por quê? Por quê, meu filho? Senão você não vai voltar pra casa, né? Como você vai voltar pra casa depois das noitadas lá que você fizer em Vancouver. Não vai voltar pra casa, entendeu? Não vai. Pois é. Então, fica de olho nesse último horário, né, do ônibus que você vai pegar, do SkyTrain, né? Porque senão você não vai chegar em casa. Agora vamos entender, então, quando sai o último SkyTrain pra você ficar de olho na hora de ir embora. Então, nesse site aqui da TransLink, você consegue encontrar os schedules do SkyTrain, do C-Bus, de tudo. Então, olha, temos um mapa aqui de todas as linhas. Vamos supor que você pegue também o Canada Line pra ir pra casa. Então, olha, aqui dentro do Canada Line você vai encontrar First and Last Train, que é quando sai o último trem. Então, vamos supor que você esteja ali no downtown e você vai pegar esse de Waterfront Per Richmond Brickhouse. Então, o primeiro trem vai sair às 5h30 da manhã e o último às 1h15 da manhã. Então, você tem que chegar antes ali pra você conseguir pegar esse último SkyTrain. Vale lembrar que, geralmente, a gente chega na estação lá em Richmond e pega um ônibus até a sua casa de família. Então, fique ligado aí nesses horários, porque, poxa, se o último sai 1h15, qual que é o ônibus que você tem que pegar lá pra chegar na sua casa? Até que horas que ele vai pra você, às vezes, pegar o último SkyTrain e não tem ônibus. Então, fica de olho nisso também pra casar os dois. O outro intercambista que ficou na minha host family, por exemplo, ele sempre voltava das noitadas de Uber, porque não tinha mais ônibus pra ele, né, moço? Não tinha mais ônibus. E aí, olha, eu recebi um comentário quando eu tava falando sobre o transporte público, que era justamente assim, da Lisa, esse comentário. Ela falou, quando eu fui, ia para as festas em Canby. Não sei se eu tô pronunciando certo. E tinha que correr pra pegar o último ônibus de downtown para os outros bairros. Acho que era 1h10, o último horário. E o ônibus ia bem cheio, sempre me senti muito segura lá. Então, ela tá falando que, poxa, ela saía, para as noitadas dela, mas ela sabia que por volta ali de 1h10, era o último ônibus que saía. Ele ia lotado e ela ia segura pra casa. Então, fica aí a dica. Tem outro comentário aqui, ó, da Isabela. Uma vez voltei de um rolê com os amigos, já era 10 da noite, pra mais. Eu morava em New Westminster. Não sei se eu tô falando certo, gente. Hoje eu tô terrível. A sensação real é muito diferente do que estar no Brasil, mas eu tinha medo das estações Skytrain que eram no subsolo. De ficar sozinha lá. Esses dois comentários foram de quando eu tava falando sobre a segurança, né, fora do país. E a Isabela, esse último comentário da Isabela, ela falou que se sentia segura, mas não no Skytrain ali nas estações. Vou falar pra vocês um pouco aqui dos tipos de ferentões de transporte. Então, é bom que a Isabela já iniciou esse processo. O primeiro transporte de ferentão que temos aqui, como a Isabela mencionou, é o Skytrain. O que é esse, né, Clara? Pois é, vamos pintar. Sky, céu, trem, trem, né? Bora lá. Então, o que acontece? Os trens que a gente normalmente vê, eles ficam em trilhos baixinhos, tranquilo. Só que esse é Skytrain, então os trilhos deles são mais altos, então eles ficam, tipo, a avenida da cidade tá aqui embaixo e eles ficam em cima. Tchau, tchau. Esse Skytrain, Skytrain, normalmente eles não tem ninguém controlando, então... Pois é. Não tem ninguém na frente dele. Reconfortante, né? Pois é, não tem ninguém lá controlando, mas eles andam tranquilamente ali por Vancouver. E é bem legal, curti muito andar de Skytrain, eles são bem pontuais também. Quando você pensa assim, poxa, Skytrain, que incrível, eu vou passear pela cidade, vinha daquela vista maravilhosa. Pois é, assim, eu não queria te desanimar. Se você for pegar a Canada Line, que era a que eu pegava pra ir pra casa, o Skytrain, na verdade, é subterrâneo. E você não vai ver nada lá de baixo. Hehe. Teve uma pessoa que me perguntou sobre o Compass. Então, quando você usa o Skytrain, você tem que passar, dar o tap in e o tap out. Tipo, quando você entrar, você tem que passar o cartão e também quando você sair. Esse não é o que eu vou pegar, esse é o football line. Aí eu tô indo até o Canada Line, que é o que vai pra Richmond. Só que quando você tá de ônibus, você só tem que dar o tap in. Você não precisa tap in. Você não precisa passar de novo o cartão pra sair. Então é isso. Vamos lá que eu vou pegar o meu agora. Uma coisa que eu não prestava atenção no Brasil, mas que aqui super funciona, é você sempre esperar na direita e as pessoas ficam andando na esquerda. Tipo, não fica igual aquelas duas meninas ali paradas. Sempre fica uma parada desse lado, pra as pessoas continuarem seguindo desse, sabe? Manter o fluxo, porque as pessoas ficam muito irritadas quando você para do lado errado. que atrapalham todo mundo, né? Quem tá aprestado e tal. Então não faço isso. Eu acho essa estação a mais bonita de todas. Olha. Ela é muito bonita. E agora eu tenho que vir pra cá, ó. Tá vendo? Ali em cima, Canada Line. É onde eu tenho que pegar o meu SkyTrain. Parece que o SkyTrain sempre para, mais ou menos, no mesmo lugar, ó. As pessoas mais ou menos sabem onde que é e ficam esperando no cantinho. E aí, as outras pessoas que estão lá dentro podem sair e a gente entrar. Uma das coisas que eu acho mais triste, assim, no SkyTrain, que vai pra Richmond, é que, tipo, a maior parte do trajeto é subterrâneo. Então você não tem aquela visita linda, tipo, pra conversar. Se você for em outras linhas, você vai ficar mais tempo em cima. Mas em cada Canada Line, você não fica. E eu fico estressada com isso, porque faz muito barulho, olha. Mas pelo menos, o SkyTrain em si, ele é mais espaçoso do que outros que eu já peguei aqui. Mas, sério, olha, você não tem vista. Você fica vendo as pessoas de dentro. Isso me irrita, tá? Daqui a pouco vai sair e eu mostro pra vocês. This train is for Richmond, Brigham. Eu sempre olho ali pra ver se o ônibus tá chegando. E tem as suas escadas. Porque aqui é uma coisa impressionante, que só tem essa escada rolante pra subir. Nunca tem pra descer. Eu acho mais prático, porque descer, todo santo, ajuda, né? Mas subir é mais difícil, mas poderia ter, né? Mas vamos lá. A minha estação dá de cara pra um shopping, esse Abel Square. Quando eu fui lá, eu só gostei de uma loja que tinha umas coisas muito baratinhas lá. Mas não conheço as outras ainda. Essa pizza aqui também é muito, muito boa. Só que teve um dia que eu fui tentar colocar ketchup, só que na verdade era pimenta. Então, uma experiência ruim aí. Mas o que eu fui tentar colocar ketchup de uma pizza italiana? Mas vamos lá. Aqui é meu ponto de ônibus. Então eu fico esperando aqui. Até o ônibus aparecer. Aí geralmente forma uma filinha aqui, sabe? Aí dá pra gente ver o horário aqui. Por exemplo, agora são 7h26. Então, 7h27 vai passar. Então, pelo menos daqui uns 3 minutos. Então, o 2 vai passar 1. Ou já passou, né? Mas eu acho que tá vindo um lá atrás. Super iludida. O ônibus já tinha passado aquela hora. Mas eu acho que ele tá vindo agora. Vou mostrar pra vocês, ó. É só dar o primeiro tapinho. Não precisa dar o transporte. Tchau. E um segundo meio de transporte incrível em Vancouver é o Cibas. Cibas. Pois é, já consegui imaginar, né? É tipo uma balsa que passa ali na água de um lado pro outro. Então, eu te levo ali de downtown pra North Vancouver. Então, já viu, né? Não usei, mas eu claro que fui pegar só pra falar que fui. Entendeu? Andar no Cibas. Exatamente. Vamos! E alguma janela. Olha o tamanho, gente. Olha o tipo de lugar que você escolheu, amor. Olha o tamanho, gente. Muito grande. E o humor, claro, já tá entrando na internet, né, amor? Que aqui tem internet, então... Vamos entrar. Já fecharam as portas. Olha, vamos lá. Tem um cara olhando ali. Olha, tem um videozinho passando na televisão. Começamos a andar, gente. Tem tomada. A moça acabou de conectar o celular, então ela não tomada. Deixa eu acabar. Tadá! Tá bem sujo o vidro. E aí, gente, eu vou mostrar mais o celular de cá mesmo. E ali, gente, do outro lado, é o Stanley Park. Tem vídeo dele no canal. Olha o tamanho dele. Tá vendo essa parte toda aí de arvorezinhas? Tudo em Stanley Park. Já estamos encostando, tá vendo? Quantos tempos demorou? Ou dois minutos? Eu acho que doze minutos. Doze minutos. Foi muito, muito rápido. Ah, diferente, passei. Todo mundo já começou a levantar. A gente tava lá do outro lado. Ele aponta aqui em cima qual que é o lado certo pra sair, tá vendo? Do outro lado não tem escrito nada na porta. Só desse. E aí, eu tava doida pra fazer esse passeio porque eu fiquei curiosa, né amor, pra ver o que que era. E é divertido. Não tem nada demais. Mas deve ser mais legal quando tiver com o sol, talvez. É como pegar um ônibus. É, é igual, é o transporte, né? É como se tivesse pegando realmente um ônibus mesmo. Vamos ver que dá pra gente fazer aqui. Quem correu aí pra não perder, hein, amor? A gente terminou de comer. Aí tava faltando 20 segundos pra sair esse. A gente correu. Consegui um cinto. Agora a gente tá de frente. Estamos estacionando. Cadê uma agarradinha, né, amor? De leve, eu vou dar só uma tremidinha aqui. E vamos sair com o presente. Não, não tem certeza. E o pessoal entra pelo lado de lá. Gostou do passeio, amor? Legalzinho? É. Sem emoção. Olha, legal. Eu tava na zona 2, então eu poderia pegar o Cibus. Grátis. Ali, né, porque eu já tava pagando, né, 595 reais. Então, claro, poderia pegar o Cibus. Por fim, pra gente finalizar o vídeo de hoje, eu tenho uma dica pra você que talvez vá ou não com chip de internet pro seu intercâmbio. Como vocês sabem, eu fiquei 3 meses lá sem chip. Pois é, todo mundo olha pra mim e pensa, você é uma louca, varrida. Foi assim, eu também penso a mesma coisa. Então, eu fui sem chip. E pra chegar nos lugares, eu precisava de algum aplicativo pra me ajudar a chegar lá sem eu ter internet. Então, o aplicativo que eu usei foi o Move It. Ele me ajudava por quê? Eu tava ali na casa de família, colocava o endereço que eu queria ir. E aí, ele funcionava sem internet. Então, era maravilhoso, me ajudava muito. O problema é quando chegava no destino, eu precisava voltar pra casa. Mas aí é outra história, né? É só achar um Wi-Fi público. Fácil. A gente tá usando um aplicativo, que chama Move It. Move It. E ele fala quantas estações, balas, ou quantas pontes, quando é o caso de um ônibus. E é muito fácil de usar, então eu recomendo. Ele não usa internet, ele só usa o GPS do celular e ele vai te falando em que parada que você tá, em quanto tempo. É, bem legal. E agora, o celular acabou de avisar que a próxima parada é a nossa, em 400 metros. Então é só esperar agora. Mesmo sem internet. E aí, o celular mudou pra caralho. Não era eu, não. Vamos lá, deixa eu ver. Estou. Pra onde é agora? Calma. Pra... Não dá pra saber, não. É pra onde? Pra lá? Não sei. E agora, se você estiver super conectado aí, o Google Super vai te ajudar. Então, se joga no Google Maps e é sucesso. Espero que você tenha curtido esse terceiro episódio da série Coisas que não te contam sobre fazer intercâmbio pra Vancouver. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.